Fala galera, opa, vamos para mais um vídeo aqui, primeiro transporte de gado, primeiro transporte de gado da ETS-FS, vamos ver a carga, olha tem uns boizinhos ali dentro mesmo, olha lá agora tem uns boizinhos ali dentro. O boi lá dentro, pelo menos essa aqui é a carga com o boi fechado, não é aquela com a aberta né, tem uns boizinhos que estão voando, eu e o Frankstein, o Frankstein está com a mesma carga, tem um pessoal que tem essa aí, da Lex Clandestino e o Deck 5, opa, é nóis, olha galera, aplicativo novo lá em cima, não engatei a carga, A carga vai engatar agora Caminhão carregado, viaja Caminhão carregado, início de viagem registrada com sucesso Vamos embora Essa vai ser um pouco mais longa, 400km Quase um comboio que a gente faz Pode passar aí Pode ir Pode ir, vai na frente Some Então no multiplayer, olha, F11 Aparece o nome F11 Desliga o nome Olha Uma alteração nesse aplicativo, é ali, a hora que eu vou mudar de marcha, olha, está em décima Olha Olha N Neutro Antes ficava 0 né E os pisca-pisca de Natal aí Legal pra caramba Olha Olha o tranco do caminhão da Lime Olha gente, olha, esses pisca-pisca aí, olha Esse Esse Homem de neve aí, no painel, olha Foi o presente do Frankstein É isso aí Nosso Ponteiro no comboio Dia a dia né Da semana Toda quarta né gente Toda quarta Último do ano agora né Vai ser Semana agora Pessoal Vou mudar o Vou colocar lá Pedir pro pessoal vim de caminhão branco Vamos ver É, fica legal Vou desenvolver um Uma parte de Já comecei também já Uma parte de Cadastro de comboio Então vai servir pra Pra nós Cadastrar o comboio lá E pro pessoal que usa o site também Tá cadastrando o comboio E além Yes Do cadastro Vai ter uma opção lá pro pessoal confirmar a presença no comboio É pro mesmo lugar né Que você tá levando Area Food É Area Food É então Aqui ó Como você tá jogando aí Modo janela ou tela cheia? Tô no tela cheia agora Então eu tô no modo janela Aí todas as informações do jogo eu tenho ali em cima no aplicativo Uhum Tô no ranking motorista O nome da cidade que eu saí Pra onde que eu vou A empresa que eu saí É que eu vou entregar Fazer um comboio aqui no 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 Escandinave aqui Igual hein Quantas pessoas sei lá que tem a DLC aí? Não sei Depois do Da promoção aí Bastante pessoas deve ter comprado né Tava por 22 reais aí E aí O O O O O O O O Engraçado é que é você pegar a mesma carga no mesmo lugar, ligado. É assim, pegando no jogo mesmo. O cara vindo ai, Tiago. É, andamos 200km ai e achou um, 100km. Tá vindo outro ai. Outro? Ah não, tá na cidade, tá na cidade lá. Alves. Antes era difícil achar um aqui. É, muito difícil. A gente, na hora que você tava me seguindo só com um cavalinho lá, tinha uma menina na cidade lá, Raissa. Eu não vi não. É, você tava conversando com o pessoal aqui, o pessoal que tá aqui no TS. Aí você não prestou atenção, apertei no tab e aí tava lá, Raissa. Tava na oficina. No... No... No ponto com pra lá. Tá, já já eu vou lá ver. No... Passa o link aqui no TS. No... Quando você joga no modo offline lá, né? Vamos dizer assim. Não é online lá. Não. Você já viu os motoristas femininos lá no... Nos caminhão? Já. Já. Eu, Clandestino. Clandestino. Clandestino, faz um favor. Vai no... Vai lá no FB barra ETSFS. FB. . . . . ETSFS Onde? Tá aberto a impressão minha? Tá aberto Minha multa Duzentos e trinta e quatro pedágios É, você viu? Será que o outro é mais barato ou é tudo igual? Nunca paguei tão caro assim Não, eu acho que os de baixo Lá da Lá pra baixo do mapa Escandinávia que é caro mesmo Ah Abriu aí o site? Não A internet tá meio limpa Já aproveitando também né Como vai ser o último comboio Quarta-feira que vem agora do Do ano né, 2015 Tentar chamar a galera toda aí né Pra tá comparecendo com a gente aí Pra tá finalizando Verdade Entre tantos comboios que a gente fez né O último aí Verdade, seria legal Acha sua viagem aí Acha sua viagem aí Acho que deve ser a última aí Ou uma das... Você vai ver que vai ter dois links Um do relatório e um do mapa Abre o do relatório e depois você abre o do mapa Sim No mapa, você reduz um pouco que você vai ver uns triângulos Os triângulos aí É da onde você saiu Pra onde você foi Então se você fez uma viagem Completa, certinha Vai ter vários triângulos Em cima da estrada aí O caminho que você fez Como que ficou aí? Ficou só o inicial e o final Então Entendeu? Aquilo que eu te expliquei antes Ah, isso aí O ponto comum Que eu falei Tá isso? Aí no tab Passou o contrário do túnel Beleza Entendeu o negócio? Aí se você olhar o relatório Vai tá do mesmo jeito Sim Agora se você quiser ver Pega uma... Ali no Facebook Pega de outra pessoa E abre o mapa Beleza Pra você ver como ficou Entendi Vamos chegando Rapaz, aqui no... Na Escandinávia Tem uns... Os trevos muito doidos Né? Ah, rapaz Eu fiquei em dúvida Se aquele pedagio ali atrás Tinha cancela aberta ou não Eu falei Eu vou na esquerda mesmo Acho que aqui na Escandinávia Todas tem, né? Só lá... É nem todas, né? A gente passou por uma que era fechada Na Escandinávia? É Aqui, pô Esse pedagio a gente não parou agora Eu nem reparei É, eu passei na coisa Mas eu te segui Mas pra mim que tinha sobrando ali Tinha sobrando, ó Tinha um aberto Ah Cadê aí, ó? Rapaz, tô querendo ver os meus pisca-piscas aqui Não fica à noite Quando eu quero fazer comboio de dia Comboio à noite Agora que eu quero andar à noite Não tem jeito É Segura Tô Aí eu falando da raiz A menina lá, ela passou ao contrário no túnel Ah Eita, subi É fazenda pra entregar e tá longe da cidade, né? Bicho, tá... falta... 16... Abril? Abril! Bati na tua traseira Não tem nada não Mas fechou, abriu rápido Não tem problema não É que eu fui olhar no aplicativo Olhei lá pra cima E na hora que eu olhei pra baixo eu vi o... O teu caminhão parado Tem que ver se... É, tem problema não Tem que ver se sobrou algum boi vivo aí Sobrou, tá vivo A cidade aqui eu acho bonita pra caramba Tem que ter essa aqui é ruim pra virar, hein? Ai... 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 Ai, pão, ficou olhando aqui, ó... Uma ruazinha dessa aqui, imagine fazer um comboio aqui Todo mundo lá atrás do outro Rapaz, tá bom Tá bonita, hein? Fica Meu bloco... Meu... Minha neve só tá aqui em balança ali Entendi Minha neve aqui no painel só tá aqui em balança Tá querendo... Você está chegando ao seu destino Tá longe, vamos tranco o monstro agora Chegando ao destino Ué, na mesma empresa? Não Não Ah não, não é não Ué, saiu de uma empresa pra mesma empresa Né? Ixi, a minha também é aí Transporte de gados, ETS, FS É Ué, manobrei certinho Ai, desfaz tudo, tudo, tudo É, garoto Aê, garoto Aê, garoto Tô por cima. Câmera zero. Normalmente eu faço as entregas dentro da cabine. Aí. Três de mão. Desengana. Caminhão descarregado com sucesso. Fio da viagem registrada com sucesso. Beleza. Tudo registrado bonitinho. Agora o que precisa só é o cancelamento de viagem aí. Acredito que já dá pra liberar. É isso aí galera. Mais um. Manda o like pra ajudar a gente aí. Divulgar os vídeos. É isso aí galera. Valeu hein. E até quarta-feira quem for participar aí do último convoio do ano. Tchau. 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 Tchau.